Eu quero ser pra você Eu quero sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Daços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser o que é isso por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Vem trazendo o dia O lua iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Todos eu quero ser pra você Eu quero ser pra você As suas amigas eu te encomster E a cada novo sorriso meu Serei feliz por amar você Serei feliz por amar você Sei o vivo pra você Sei o vivo pra você Sei o campo pra você Sei o campo pra você Eu quero ser pra você A lua e o meu mundo só Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graças a Deus a te envolver Cada novo sorriso teu Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua e o meu mundo só E a lua e o meu mundo só 2, 25 e a half 3, 25 e a half 3, 22 e a half Obrigado.